Fala nação Tricolor, uma boa noite pra cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso, aquele pedido de sempre. Deixa o like se você curta o nosso conteúdo, se inscreve no canal quem não tá inscrito, ativa aqui as notificações e pra completar ajuda a gente, pega esse link e espalha com geral. Antes de entrar no assunto, com tudo aquela velha boa dica pra cada um de vocês. Gente, se você não conhece a melhor loja de informática e a adjacência técnica de Salvador, estamos falando, claro, da InfoStore, ela fica no terra do Shopping Tegara, o telefone tá aí, 999996767, também o WhatsApp, claro, o site deles e o Instagram. Vou deixar aqui fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Pra completar, são parceiros da Nação Tricolor, cupom Bara Bahia, desconto de 10% em serviço e 5% em produtos. Além de tudo isso, duas coisas, são avaliação 5 estrelas, máxima avaliação, única loja de Salvador com essa avaliação máxima pelos clientes e, além disso, toda a linha de notebook Dell com preços diferenciados. Então, chega junto, fortalece lá e aproveita todas as vantagens da InfoStore. Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo aí o mercado da bola, um centroavante que chamou a atenção na Série B e está aí livre no mercado, sendo cortejado por alguns clubes. Estamos falando, gente, de Poveda, Gabriel Poveda. Tá aí, ó, o Bine Casagrande postou no dia de hoje o mercado da bola, o artilheiro Gabriel Poveda, artilheiro da Série B neste ano, com 19 gols. Tem conversas em andamento com o Internacional. O jogador está livre no mercado depois de não renovar o seu vínculo com o Sampaio Corrêa. Então, tá aí, gente, é um atleta que alguns clubes desejam. O Internacional tem como barganha, claro, além da questão econômica também, a Libertadores, projeto aí para 2023. E o Iten está em busca aí de um centroavante, pode ser Poveda. Já tentaram também conversas com o Pedro Raul, enfim. E o Bahia segue também atento, porque é uma posição carente, não só do Bahia ou não só do Internacional, mas de vários clubes do futebol brasileiro. Tá em formação, gente, agora é informação a respeito de uma repercussão sobre uma reflexão que é muito importante, foi feita lá no canal da TNT Esporte de placa, onde Bruno Formiga fez, sim, uma reflexão que representa a nação tricolor. E vamos trazer aqui a que ele se refere sobre tudo que tem a gente visto aí, né, de repercussão envolvendo o Bahia e Grupo City. Qual a postura da mídia nacional sobre a SAF do Bahia? Tá aí, ó. Nigério, certamente. Gabriel Torres, bom dia. Vocês acham que se o investimento do Grupo City fosse em um clube do eixo sul-sudeste, a mídia nacional estaria tão quieta? O Guardiola mandou um vídeo para a comissão do Bahia que mal repercutiu. É, eu concordo com o Gabriel. Acho que se fosse, por exemplo, a 777 lá fez muito mais barulho, porque era o Vasco, e o City Group tem comparação também, né, de investimento. O vídeo foi dando boa sorte para a volta do Bahia à Série A. E não foi só o Guardiola, né, Rodri, altos jogadores lá gravaram. Eu tô com o Gabriel. E agora tá todo mundo comentando, né, que o Jacaré é alvo do City. Jacaré? É sério? Caleb! Aí, né, gente? A gente ainda na resenha final de André Reni, um abraço pra ele. Mas Bruno Formiga disse tudo, está muito nítido pra gente, e na verdade, vamos ser sinceros, sempre quando os demais clubes ficaram desconfortáveis ou se incomodaram com o Bahia, foi um bom sinal, nosso Bahia tá um bom caminho. Ferran Serrano, de algum modo, falou sobre isso naquela apresentação do Conselho Deliberativo. Essa de ser clube muito queridinho de todos, significa que não tá incomodando tanto, e isso provavelmente tende a passar a acontecer com o Grupo City e Bahia. Mas fica aí o registro de uma mídia que tem dado pouco alcance pela relevância do assunto, não só para o Bahia, é bom que se diga, é para o futebol brasileiro, que é a chegada do maior MCO do mundo para o Brasil, para o futebol brasileiro, que é o Grupo City, que, claro, sem sombra de dúvidas, vai se tornar referência, e tem muito a ensinar em se tratando de gestão esportiva para o futebol brasileiro. Mas a gente não deve se incomodar com isso, a gente faz o nosso e não vai ter pra onde correr. Necessariamente a mídia vai ter que se manifestar. Outra informação, gente, agora a informação a respeito de uma situação acontecendo lá no Ceará, onde um representante ligado ao Ceará, um dirigente ligado ao Ceará, deu uma declaração que, na verdade, ainda que não tenha citado o nome, expôs e beirou aí a falta de respeito com o ex-atleta Nino Paraíba. Vamos trazer aqui, gente, essa declaração, que acho que é interessante a gente refletir os ambientes e os bastidores do futebol e a que nível chegam alguns profissionais que trabalham no mundo do futebol. Está aqui, inclusive, essa postagem de Jonathan Cavalcanti, ele trouxe aí antes a seguinte mensagem. Quando esse perfil de pessoa e dirigente está em evidência no clube, é porque o fundo do poço está próximo, e nem falo financeiramente, mas sim, moralmente. Declaração abjeta, declaração que me causa asco. Toda a minha solidariedade ao atleta e profissional Nino Paraíba. Vamos ver, gente, o que foi que ele declarou nesse trecho aqui. A gente tem que fazer uma reflexão. Qual é o perfil de profissional que nós queremos? É um perfil de profissional de jogador. Eu vejo alguns atletas daqui que já caíram em três, quatro, cinco clubes, gente. Eu vou contratar um profissional, com todo respeito, com todo respeito, que já teve diversos embaixamentos. Qual é o perfil que nós temos que... Por isso é que é importante esse momento, traçar o perfil. O perfil do profissional, do futebol, o atleta. Qual é o time que você quer? Aí, né, gente, declaração. Confesso a vocês que eu não conheço nenhum nome dele, né? Mas o fato é que, sem sombra de dúvida, deixou muito claro aí a falta de respeito com o profissional Nino Paraíba, que ainda que tem as suas limitações técnicas, é um atleta extremamente comprometido. E não estou aqui puxando assunto para alguém que não está mais no Bahia, mas trazendo esse debate em torno do futebol e em torno de dirigentes que acabam rotulando atletas. Mas, claro, traçar perfil faz parte, realmente, isso aí tudo bem. Mas, a partir daí, apontar dedo e culpabilizar um profissional ou outro, realmente, é um tanto quanto absurdo. E fica aí, realmente, esse registro que a gente ainda encontra entre dirigentes de futebol. Outra informação, gente, desta feita é sobre a folha salarial do nosso Bahia. E aí, sim, o presidente Guilherme Melitani, da entrevista ao Jornal Valor Econômico. E o nosso parceiro, o site sba.com, resolveu repercutir. E, claro, vamos trazer aqui informações importantes para a nação tricolor começar a pensar aqui em folha salarial para os próximos anos. Está aqui, gente, a reportagem, lá na cbaia.com, que traz Belitani projeta a receita anual do futebol do Bahia com a SAF, presidente de estímulo, receita recorde para o Bahia em 2023 em números ainda mais altos nos anos seguintes. E aqui traz, né, era Bahia-SAF, começa a dia 3 de dezembro após a votação dos sócios torcedores, quanto à proposta feita pelo Grupo City. Em uma negociação que durou cerca de 12 meses, foi definido um aporte de 1 bilhão em 15 anos, e já sabe, né, por parte do Grupo Árabe. E, além disso, toda a dívida tricolor será quitada pelo novo investidor. No quesito futebol, o contrato garante que a folha de pagamento anual deverá corresponder a 60% da receita da SAF, ou um mínimo de 120 milhões por ano. Em entrevista ao Jornal Valor Econômico, o presidente Gleir Belitani fez novas projeções sobre os valores que farão parte do futuro do Bahia. Receita do Bahia em 2023, segundo o dirigente tricolor, o planejamento feito ao longo de 2022 com o Grupo City já dá a entender que em 2023 o Bahia terá uma receita de 230 milhões de reais. Projeção de receita, aí atrás, gente. Já para os próximos anos, a estimativa é de que essa receita já atinge o patamar de 300 milhões. Nossa camisa, e aí a palavra de Belitani, equivale entre 10 milhões e 15 milhões, pode pelo menos dobrar. Isso tudo acrescenta a receita. A tendência é de chegar a receita perto de 300 milhões por ano. Nesse caso, a folha de pagamento do Bahia passaria a sair de 180 milhões por ano, o que significa 15 milhões mensais para todos os custos salariais referentes ao futebol, não apenas jogadores. Segundo o Belitani, espera-se que o Bahia comece a ocupar as primeiras posições da Série A dentro de 3 a 4 anos. E aí atrás, a tendência é de que comece em 3 a 4 anos a ocupar lugares na tabela onde antes a gente tinha muita dificuldade de chegar. E digo isso principalmente sobre os primeiros lugares da tabela do Campeonato Brasileiro. Tá aí, gente, informações importantes de projeção do que é Bahia. Primeiro ponto, é bom que se diga, a folha salarial garantida de 120 milhões no ano engloba tudo. Então, em tese, seriam 10 milhões por mês, a folha mínima garantida, mas isso dividido com o departamento de futebol, staff e comissão técnica, não é só jogador. Segundo ponto que eu destaco, é que essa projeção de receita é uma projeção realista que pode até aumentar. O Presidente Guilherme também traz uma folha aí de 230 milhões, uma receita, na verdade, de 230 milhões, o que daria cerca de 11,5 milhões por mês de folha a partir de 2023, de repente, mais projetada para o ano seguinte. E a partir dos outros anos, 300 milhões adiante de receita, garante uma folha para o Bahia de pelo menos 15 milhões por mês, o que assegura o Bahia aí uma das melhores posições no futebol brasileiro em se tratando de folha salarial. Além de tudo isso, é mais do que dinheiro, eu sempre falo isso, o dinheiro é importante, é mais o Grupo City com tudo que vai empregar acerca de metodologia, tecnologia, gestão de futebol e por aí vai, faz com que 15 milhões aplicados no Bahia equivalam aí a 20, enfim, 25 milhões, eventualmente, de folha salarial aplicado em outros clubes. Então, fique aí claro, gente, que a nossa projeção é a mais positiva possível, porque agrega valor a também tudo que o Grupo City tem a oferecer para o nosso esquadrão de aço. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Claro, se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal para completar aí, conheça, aproveita todas as vantagens da Infoestory. Tamo junto, Sadações de Colores. E até a próxima.